Everybody Hands Up, Hands Up Hands Up, Hands Up Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Eu disse corra na pista rápida Mais uma rodada na combustão É explosão O início da corrida sai da pista Vejo faísca, coloco uma batida Sente o som, aumente a música Que ultrapassa, é melhor tática Mandando a rima como rajada Escuto gritos da arquibancada Acelera, adrenalina Os pneus vão cantar Meu câmbio vai ficando na automática E o tempo passa, o cronômetro não para Até a minha música finalizar Palavras vão flutuar Meus versos corridos vou desacelerar É só pra constar, a corrida vai continuar Everybody Hands Up, Hands Up Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita Everybody Hands Up, Hands Up Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Everybody Hands Up, Hands Up Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita Everybody Hands Up, Hands Up Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Reflita um pouco, erga a cabeça Queimando um bolto, é consequência Fazendo uma presença, quem tem que acenda Líricos na leda, drinque sobre a mesa Donzela, sobremesa, não esquenta nem esqueça Foco a missão, irmão, união Desacredita não, aqui é só junção Serra melão pra vacilão, não Plô, sangue no chão, ideias no caixão Sem flow, sem perdão, pegada hustla No pique criminoso, soldados passam drogas Outros, degola um pescoço, não entende Peça socorro, chute nos tímpano Estoura o globo, dinamite Brunce eletrônico, no apetite, os hidropônico E os menino mete louco e mostra a cara Dor de salsa, nas suas de PG, chuva de bala Everybody hands up, hands up Da direita pra esquerda, pra esquerda, pra direita Everybody hands up, hands up Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Everybody hands up, hands up Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita Everybody hands up, hands up Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Everybody hands up, hands up Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita Everybody hands up, hands up Yo, yo, haha